Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem tá fazendo esse review hoje sou eu, o Verta, e eu vim falar de um jogo que me consumiu mais de 100 horas no Nintendo Switch. Eu vim falar com vocês do Octopath Traveler. Ele foi um jogo lançado em julho de 2018 e eu acabei ele ontem, então dá pra ter uma ideia assim. Eu tenho uma vida atribulada, mas dá pra ter uma ideia do quão longo é esse jogo. 100 horas não é pouco, mas ele é um JRPG, ele é um RPG nos moldes de Final Fantasy principalmente, porque ele é da Square Enix. Tanto produzido quanto publicado pela Square Enix e publicado também pela Nintendo, ele é exclusivo do Nintendo Switch. Foi tentado com esse jogo fazer algo que a Nintendo faz bem, que é trabalhar bem com a nostalgia dos fãs. Trabalhar bem com o quanto a gente gosta de certos jogos e como a gente quer que essas características voltem em outros jogos. Então ele lembra muito o Final Fantasy VI ou o Final Fantasy III, dependendo se era japonês ou americano que você tava jogando. E o plot dele é muito interessante, porque assim como o Final Fantasy VI, ele tem diversos personagens. Não tem 2.500, 3 milhões de personagens igual tinha o Final Fantasy VI, mas ele tem 8 personagens, cada um com a sua própria história. Então você tem personagens que são lawful gold, pensando em análise de RPG. Por exemplo, a Ophelia, que ela é uma clériga e a história dela em cima de uma missão que ela tem de acender as chamas nas catedrais. É um ritual que é feito todo ano, pra poder fortalecer não só a religião, mas é um mundo que a magia existe. Então assim, fazer isso aumenta a proteção, porque existe esse deus malvado que tá preso, tá correntado. Eles têm a questão, se não me falha a memória, são 12 deuses e o décimo terceiro é esse malvado. E você tem coisas da galera que é caótica. Então você tem, tipo, o Therion, que ele é um ladrão e a missão dele é, ele foi roubar uma joia numa mansão e acontece uma coisa e desenrola a história dele em cima disso. São 8 personagens que, é legal que se você pegar os nomes deles, Octopath, ele tem 8 letras. E são 8 personagens. É muito legal, eu vi em diversos reviews disso, essa imagem com o nome Octopath e, vamos dizer assim, o nome de cada personagem do lado. E o plot, assim, ele é individualista, porque são 4 capítulos por personagem, o que seria muito rápido. Por exemplo, eu levei em torno de 2 horas e meia, 3 horas pra terminar 4 episódios de um personagem meu. E se você somar individualmente, a história é fechada, porque como que funciona mecanicamente o jogo? Você escolhe um personagem no início e se você quiser, você vai pegando os outros pelo caminho. Mas se você quiser completar a história daquele personagem direto, sem pegar ninguém, fazer tudo sozinho, primeiro que ele ajusta a dificuldade pra isso, a dificuldade ajustada pro tamanho da party que você tá levando pra dentro da história. E o segundo é que a história principal daquele personagem não muda. O que foi muito criticado por alguns que falavam, tipo, ah, são 8 histórias, mas elas não se conversam e tal. Porque quando a gente jogava a demo, a gente tinha essa percepção, na demo tinham 2 personagens só, só tinha o Albuquerque e a Primrose. E as histórias não se conversavam mesmo na demo. Mas começou a surgir outras coisas que foram muito bem construídos os personagens. Os personagens são muito profundos, são muito bem desenvolvidos. Então, com o passar do tempo, conforme a party que você tá indo, conforme a história de um véi se desenvolvendo, aparecem diálogos especiais com a sua party. Então você tem outros 3 personagens que não estão participando daquela linha de história, mas eles fazem os comentários, eles conversam, né? Que nem você tem o Cyrus, que ele é um estudioso, ele sempre tem alguma análise pra fazer. Você tem a Ophelia, que ela tem um coração gigante. Por exemplo, você tem conversas muito engraçadas. Você tem a Tressa, que ela é uma vendedora, com o Alfin, que ele é um apotecary. Ele fabrica os próprios medicamentos. E ela vira pra ele e fala, meu, a gente tá vendo você curar as pessoas com esses medicamentos. Por que você não vende? E ela começa a ter várias ideias de venda e tal. E isso é muito legal. É muito característico. Porque quando você vai chegando no fim, eu fiz uma coisa que funcionou muito bem, que eu fiz o primeiro capítulo de todos os personagens. Então todos já estavam com a história iniciada, e dali pra frente seguiu pra história dos outros. Então eu tive interação entre os personagens o tempo todo. E foi muito legal, porque no final do jogo, em que você tem uma última missão, que teoricamente fecha as oito histórias, né? É um side quest. Você entende por que eles estão indo juntos pra essa última missão. Porque essa relação foi crescendo com o tempo. E os diálogos são bem construídos. Então, você pega side quests, por exemplo, os diálogos são construídos bem o suficiente pra não importa qual personagem que você usou pra pegar aquela side quest, ele interage. Ele consegue interagir. Então ele, nesses diálogos, ele não usa gênero. Ele não usa alguma característica especial. Ele é mais generalista, mas é feito de um jeito que isso não fica evidente. Então é muito bom esses diálogos que são construídos. Tem dezenas de side quests. Demora tanto pra acabar, porque tem uma paulada de side quests que liberam armas importantes. Porque o último chefe é um inferno de enfrentar. Então, ele te obriga a usar os oito personagens. Então você tem que estar com todo mundo treinado. E assim, a história é muito legal. Mas eu digo, fiz um comentário hoje, que é muito verdade. De que esse jogo é uma, vamos dizer assim, esse jogo é um par game místico, é um representante game místico de um livro do Stephen King. Por quê? Porque você tem um enredo interessante. A história sendo contada é interessante. Os personagens têm um desenvolvimento incrível. É muito bom o desenvolvimento dos personagens. É de extrema criatividade. Tanto nos conflitos que são mostrados, quanto nas soluções. Ele é extremamente criativo. Inclusive na mecânica, que eu vou falar depois. Mas o final é uma bosta. É terrível o final do jogo. De acabar sem falar, sério, eu tive esse puta trabalho de matar esse último chefe pra isso, sabe? Tipo, ah... Isso foi muito frustrante. Mas como você tem uma história fechada de cada personagem antes, é algo que vale a pena. E se deixar, eu vou falar só do enredo. Do jogo. Vocês já leram reviews meus, já me conhecem, sabem disso. Mas mecanicamente, ele é basicamente um JRPG. Então ele é combate por turno. Ele tem um sistema de jobs muito parecido com o Final Fantasy V. Então ele trouxe esse gostinho do Final Fantasy V. Que é algo que vale a pena. É algo que também não foi só no V. Depois, mais pra frente, você tem outros jogos do Final Fantasy com essa característica. Anteriores também. Então é muito legal. E diversas armas. É legal porque a arma tá relacionada com o job do personagem, igual o que a gente tá acostumado. Só que aqui entra a maior mecânica diferencial desse jogo. Que é o sistema de weak point. Então cada inimigo tem fraquezas. E você dá muito pouco dano no inimigo se você não acertar essas fraquezas. E por exemplo, o inimigo tem um escudo de 4. Então você precisa dar 4 hits das fraquezas. Ele é fraco a lança, machado, fogo e gelo, por exemplo. Então você precisa dar 4 hits de qualquer um dessas 4 fraquezas. Que você consegue quebrar essa armadura. Aí o dano aumenta muito. Eu tava olhando os números. É coisa assim de tipo, você aumenta em 1.7 vezes o dano. Sabe? É uma coisa assim. Você quase dobra o dano que você tá dando. Então é muito legal isso. Ele tem habilidades que fazem isso melhorar ou não. E como você tem que dar múltiplos hits pra destruir um escudo de um personagem, de um inimigo. Ele tem um sistema que ele chama de boost. Então cada turno que você não usa um boost. Você não aumenta a sua habilidade. Você ganha 1 ponto. Você pode ganhar até 5 e usar até 3. E cada vez que você usa eles. Por exemplo, eu ia atacar 1 vez. Mas se eu uso 3 pontos de boost. Eu ataco 4 vezes naquele turno. Então você tem uma série de estratégias pra poder enfrentar os inimigos. Que é um diferencial. Então as batalhas não ficam monótonas. Se você tá trocando de job. Se você tá trocando de local onde você tá enfrentando. Que tão aparecendo inimigos diferentes. Muda bem. E você tem chefes, principalmente. Que eles protegem seus pontos de fraqueza. Então, ah, esse cara é fraco contra gelo. Mas se você não matar os minions dele pequenininho. A fraqueza contra gelo tá travada. Então você não consegue diminuir o escudo dele com gelo. Ou o chefe troca de fraqueza. Por exemplo, você quebrou. Tava usando gelo pra quebrar o escudo. Depois você quebrou a primeira vez. Quando ele volta o escudo. Ele volta com vento, por exemplo. Ou com espada. Então ele é bem legal. Te obriga a pensar. Te obriga a conhecer os personagens. Mecanicamente falando, né. Esse personagem é bom porque ele tem essas habilidades. Ou essas. E conhecer os jobs. Pra poder pegar as habilidades certas. Pra poder enfrentar. Por isso que o último chefe é tão difícil assim. Porque ele tem uma série de peculiaridades. De defesa dele. De padrões que ele segue. Que se você simplesmente chega lá no level 99. E vai na porra louquia. Você não mata o chefe. Você não vai matar. E tem gente que é bom estrategista. Eu vi gente enfrentando ele. Tipo no level 50. E ralando um pouco. Mas conseguindo matar o último chefe. Então assim. Isso foi muito interessante. Pra fechar. A visual e música. Dignos. Da Square Enix. Ele. Pra trazer esse ponto nostálgico. Ele é todo pixelado. Ele é todo com cara de um jogo antigo. Mas bem trabalhado. Igual a gente gosta de ver bons indies. Hoje em dia. Que são pixelados. Mas é uma arte. De trabalhar com pixel. Hoje em dia. Então você tem movimentação de água. Você tem iluminação. Você tem movimento. Você tem característica. Dos personagens. Mesmo não sendo um sprite super high poly. Sabe. Cheio de polígono e perfeccionista. E a música assim. Também digna de Final Fantasy. É música pra ter uma playlist. E ficar escutando. Isso. Escutar no carro. Escutar enquanto tá trabalhando. É uma música desse nível de boa. Infelizmente. Ele não usa nada das características práticas. Do Switch. Então. Touchscreen. Não serve pra nada. Motion control. Não serve pra nada. Mas. De resto. É um JRPG. Então. A gente não tem tantas mecânicas. Que precisariam de toque. Movimento e tal. Apesar de que. Eu gostaria. Algumas vezes. Que eu tô sentado. Largado no sofá. E jogando. Eu preferia fazer com touchscreen. Do que fazer nos botões. Poder jogar com uma mão só. Vamos dizer assim. Mas. A minha experiência no geral. Foi muito boa. Com esse jogo. Com essa ressalva. De que o final é extremamente frustrante. E. Foi uma excelente nostalgia. Assim. Infelizmente. Como. A maior parte das histórias. Ela é muito legal. Enquanto ela tá sendo contada. Então. É um jogo que. Provavelmente. Eu não vou revisitar. Como ele me obrigou. A jogar com todos os personagens. Melhorar todos os personagens. Passar pela side quest. Estudo. Meio que não sobrou. O que eu fazer. Se eu for jogar de novo. O fator replay dele. É muito baixo. E leva muito tempo. Então assim. Se você gosta de JRPG. É um excelente jogo. Se você gosta de jogo de esporte. Jogo de ação e tal. Pode ser que você canse muito rápido desse jogo. Então. É isso meus queridos. Lembrem de dar um like no nosso vídeo. Se inscrever no canal. Usar o sininho ali. Para ficar sabendo quando vierem mais vídeos. E um beijo enorme para vocês. E a única coisa que me faria voltar nesse jogo. É se por exemplo. Sair uma DLC com mais dois personagens. E virar sei lá. DK Path Traveler. Ou qualquer coisa assim. Ou quatro personagens. Virar do DK Path Traveler. Vai ficar muito louco a situação. Mas é isso meus caras. Um beijo enorme para vocês. E até mais. E até mais.